Agora tem os exercícios para fazer, exercício 7 e exercício 8. Cada um tem 20 continhos aqui para você fazer. Então aqui os exercícios e as suas respostas. Vamos fazer uns desses aqui. Exercício 7, isso tudo aqui é para fazer diferença de quadrados, né? Quer dizer, produto de uma soma para uma diferença. Vamos fazer aqui, por exemplo, essa letra D. Porque 3x mais 2y vezes 3x menos 2y. Produto de uma soma para uma diferença. Isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, que é 9x2, menos o quadrado do segundo, que vai ficar 4y2. Tranquilo? Aqui tem a letra E. É 4k mais 1, multiplicado por 4k menos 1. Também produto de uma soma para uma diferença. Isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro, que é 16k2, menos o quadrado do segundo, que é 1. Vamos fazer isso aqui com fração. Letra O. Quase sem espaço aqui, espaço terminando. Isso aqui é x mais 1 sobre x, multiplicado por x menos 1 sobre x. Vai ficar quadrado do primeiro, x², menos o quadrado do segundo, que vai ficar 1 sobre x². Vamos fazer aqui essa letra I. x4 menos y4, que multiplica x4 mais y4. Isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, que é x⁸, menos o quadrado do segundo, que é y⁸. Aqui, x8 mais a8 e x8 menos a8. Bom, você pode falar x8 ou pode falar x⁸, né? Isso é uma questão de regionalismo. Olha, isso aqui vai ficar, então, x⁸ menos a, a⁸. Expressãozinha tranquila, né? Olha essa aqui que interessante. a mais b mais c, que multiplica a mais b menos c. a mais b mais c, que está multiplicado, vou botar aqui embaixo, a mais b menos c. Apesar dele ter três termos, você também tem que tratar como produto de uma soma por uma diferença. Você vai tratar o a mais b como se fosse uma só coisa. Então, o que vai dar isso aqui? Quadrado do primeiro, que é a mais b², menos o quadrado do segundo, que é c². Se você quiser desenvolver isso aqui, isso aqui vai ficar a² mais b². b², bota esse c² aqui junto, menos 2ab, ou mais aqui, mais 2ab. Então, às vezes, você vê uma expressão assim, caramba, como é que eu vou fatorar isso aqui? Não está dando para sacar a² mais b² menos c²? É, porque, na verdade, você tem um quadrado de uma soma aqui, isso aqui é um quadrado. É isso? é a mais b², está aqui, e o c² está aqui. Claro, fazer direto é tranquilo. Às vezes, fazer de trás para frente, às vezes é mais difícil, né? Normalmente, é mais difícil. Então, isso aqui a gente pode escrever como a² mais b² menos c² mais 2ab. Agora, esse aqui tem raiz, ó. Raiz de x mais raiz de y multiplicado por raiz de x menos raiz de y. Então, isso aqui vai ser quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quanto é que é o quadrado de raiz de x? É x? Claro, você está supondo que o x é positivo. Se não fosse, você não podia nem colocar essa raiz aqui, né? Tá, então, o quadrado de raiz de x é x. E quem é o quadrado da raiz de y? É y. Então, essa continha aqui vai dar x menos y. Da mesma forma como esse aqui, ó. Raiz de 3 mais raiz de 2 multiplicado por raiz de 3 menos raiz de 2. Olha só que legal. Isso aqui vai dar 3, que é o quadrado do primeiro, menos 2, que é o quadrado do segundo, que por acaso dá 1. Então, o produto de dois números irracionais dando 1. Interessante, né? Isso é muito comum. Aqui a gente tem 1 menos x10 multiplicado por 1 mais x10. Então, isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo. Quanto que é o quadrado de x elevado a 10? x elevado a 10 elevado ao quadrado vai ficar x elevado a 20. Então, isso aqui vai dar 1 menos x a 20. Aqui a gente tem 1.001 multiplicado por 999. Então, você vai ter que reescrever isso aqui. 1.001 não, 10.001, né? Você vai ter que reescrever essa expressão como 10.000 mais 1 multiplicado por 10.000 menos 1. E aí vai ficar o quadrado do primeiro. Isso aqui vai ficar... O quadrado do primeiro vai ser isso aqui com quatro zeros, né? Menos o quadrado do segundo, que é 1. que você pode escrever isso aqui como... Isso aqui são oito dígitos, nove, né? Eram oito dígitos, zero, mais um aqui. Quando você tirou um, caiu uma unidade e ficou 9999. Então, isso aqui deu quanto? Vamos separar aqui unidades, dezenas. Isso aqui dá 99.999.999.